Fala, incomparável! Tudo certo? Aqui é o Léo, mestre Power BI, e hoje, quarta-feira, estamos estreando o nosso quadro O Mestre Resolve, onde vamos pegar dúvidas dos alunos lá do nosso fórum da comunidade e resolver aqui junto com você. Então, se você não é inscrito no canal ainda, ó, clica no botão aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho pra ser notificado de todos os nossos vídeos, e esse ano promete, hein? Então, deixa o like também no nosso vídeo, e agora, bora pra dúvida, que é uma dúvida de calculate, linguagem DAX, que você vai gostar bastante. Vambora! Se você ainda não conhece o nosso fórum, o fórum da comunidade Power BI Experience, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui é onde os alunos do curso completo postam suas dúvidas. E dúvidas, claro, da vida real, né? Do dia a dia deles. E adivinha onde mais tem dúvidas aqui? Qual é o tópico que mais tem dúvidas? Linguagem DAX. Por isso que eu escolhi aqui, linguagem DAX, contexto de avaliação, né? Pra gente poder fazer esse nosso primeiro vídeo. Vamos resolver aqui uma dúvida do Efraim. O Efraim Dias tem uma dúvida aqui que envolve mais contexto do que função. É o que eu sempre digo, né? Linguagem DAX, o importante é você aprender os conceitos, entender de contexto. Não é tentar mudar a função apenas. Tem que saber o que você está fazendo, né? Isso que a gente vai, então, explorar aqui nesse vídeo. Olha só a dúvida dele. Ele quer criar uma medida pra calcular o último dia com saldo. Por exemplo, se estiver no dia 18 do 3 e dia 17 do 3 não houver saldo, a medida precisa retornar o saldo do dia 16, claro, se houver saldo no dia 16. Ou seja, ele quer pegar o valor anterior do dia anterior que tem saldo, né? Ou seja, ele deve pular os em branco. É isso que ele quer, né? Ele tentou com o Previous Day, tentou com o Date Add, não teve sucesso. Aí o nosso aluno Rafa Lemos, que é o top aqui, o nosso mentor aqui, né? Do fórum, resolveu pra ele, tá? Já vou mostrar a solução. Mas antes, ó, quero mostrar que teve algumas tentativas, ó. Ah, o Daniel sugeriu usar o Last Date, aí ele falou, não, não deu certo. E ela retorna a última data com valor, incluindo o dia atual. Ele quer o dia anterior, ele quer sempre o dia anterior, né? Que contenha saldo. Então, vamos lá. Vamos lá para o Power BI. Tenho aqui um exemplo, tá? Pra gente poder, então, resolver essa dúvida. É uma dúvida bem interessante, tá? Porque envolve alguns conceitos bem importantes. Olha só. Tem aqui uma medida que soma o valor de uma tabela, tá? E tem o valor aqui, não tem o valor aqui, ó. 179, 123, 176, não tem o valor aqui, não tem o valor aqui. Então, nessas duas linhas aqui, ó, que valor que ele deve retornar? 176, que é o último valor que eu tenho disponível. Então, é sempre o dia anterior que teve saldo, tá? Legal. O modelinho bem simples, uma tabela calendário e uma tabela de dados, tá? E essa medida ali, ó, simplesmente faz uma soma, tá? Então, olha lá, soma a tabela F dados, coluna valor. Legal. Vamos olhar aqui a medida que o nosso amigo criou. O Efraim criou, ó. Ele usou o previous day. E se a gente olhar, ó, ele acerta aqui, porém, erra aqui. Ele não repete, né, 176. Ele não repete, por quê? Porque o previous day, a função previous day, vai sempre olhar o dia anterior calendário. Então, no dia 7, ela busca o valor do dia 6. E aí, ele é em branco, tá? Por isso que não dá certo. A previous day não consegue olhar o último dia que tem saldo, né? O último dia que tem valor. Sempre o último dia calendário, tá? Então, essa é uma dúvida bem mais voltada a contexto, né? Do que função. Não adianta a gente tentar trocar aqui, ah, qual é a função? Pô, vou tentar trocar aqui por last date. Last date. Data. Se você olhar agora, ó, ele vai repetir o próprio valor, tá? Por quê? Porque a last date agora também não consegue enxergar nada além do contexto dela. Então, a last date piorou ainda, né? Porque ele quer o saldo anterior, do dia anterior. E a last date voltou no mesmo dia. Então, não tem nada aqui que remove o contexto. Então, quando ele estiver no contexto do dia 8, a last date vai retornar ao próprio dia 8. Qual é o último dia de um dia apenas? O próprio dia, tá? Então, primeiro o que a gente tem que fazer, ó. A gente tem que ser capaz de pegar no dia 8 o valor lá do dia 5, ou seja, a última data que eu tenho na tabela fato a partir do dia 8. Então, olha só que interessante quando a gente olha aqui, ó, em F dados. Se eu olhar no dia 8, a última data anterior ao dia 8 é dia 5. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar a máxima data anterior à data atual do contexto. Sacou? Então, vamos lá. Vamos fazer alguns exemplos aqui, tá? Vamos fazer um passo a passo, né? Com variáveis, para a gente entender bem a fundo, né? Esse detalhe aí que é bem importante. Deixa eu deletar essa medida aqui, tirar fora. Show. Vou criar uma nova. Vou fazer passo a passo, tá? Dia anterior. Igual. Vou usar variáveis. Variável v data contexto. O que a data contexto vai me dar? Máximo da data contexto. Vou botar aqui. De calendário data. Return v data contexto. Isso vai me dar o próprio dia, tá? O próprio dia. Só para a gente entender o conceito aqui. Não vai me dar o último dia que eu tenho na tabela da... É, na tabela calendário. Vai me dar o próprio dia. Olha lá. No dia 8, deu o dia 8. No dia 9, deu o dia 9. Interessante. E se eu mudasse aqui, ó, para f dados data. Ó. Vai mostrar o valor, só que somente onde eu tenho fato. Somente onde eu tenho dado. Lá na tabela fato. Legal. Deixa eu voltar com o tava. Vou botar aqui de calendário. porque agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Var v última data da fato. Calculate. Vou pegar a máxima data da fato. Então, a máxima data da fato. Só que, voltando, né? Só que só olhando pra trás. Olhando pra trás. Olhando do contexto atual pra trás. Ou seja, qual que é a última anterior atual? como é que a gente transforma isso em lógica? Data da de calendário menor do que isso aqui, ó. Menor do que a do contexto. Vamos ler, ó. Calcula a última data anterior à atual. Anterior é do contexto. Tá? Quando a gente fala menor, né? Menor é o que tá pra trás, né? Qual é o máximo que tem pra trás? Então, isso aqui vai me retornar, ó. Esse filtro, né? Que a gente aplica aqui me retorna todas as datas anteriores à do contexto. Então, por exemplo, deixa eu dar um return nela pra gente ver, ó. Vou dar um return aqui. Pronto. Olha só. Quando eu estou no dia 15, tá? Me retornou dia 12. Por quê? O que que esse carinha faz, ó? Esse filtro, tá? Por trás é um filtro, né? Por trás é um filtro que a gente tá aplicando. Vai me retornar todas as datas anteriores à dia 15. Ou seja, esse conjunto de datas aqui, ó. 1 até 14, tá? Então, me retornou do dia 1 até o dia 14. Aí eu vou pegar a última data onde eu tenho o fato, ó. Por isso que eu usei o fato aqui, ó. E aí, é no dia 12. Então, a máxima data que eu tenho o fato é dia 12. Não é dia 13 nem dia 14. É dia 12. Com isso, com essa variável aqui, tá? Eu consigo agora fazer o seguinte. V, valor, última data. Eu consigo aplicar uma calculate pra me retornar o montante lá onde a data é igual a essa data aqui, que é a última data da fato. Deixa eu diminuir um pouquinho. Vou botar aqui agora, aqui, ó. Essa variável lá embaixo. Vamos ver. Olha só. 115. Então, primeiro eu busquei qual que é a última data que eu tenho o valor. Ou seja, qual que é a última data que eu tenho o fato. Localizei a data. Agora eu vou usar isso aqui como filtro pra me retornar o valor, né, daquela data. Show de bola? Tá aí, respondida a nossa dúvida do colega Efraim. E foi exatamente como o nosso colega também, o Rafa Lemos, fez, tá? Você pode escrever isso aqui de diferentes formas, tá? Vou entrar um pouquinho mais agora no detalhe, ó. Você poderia fazer aqui um filter all the calendário aplicando esse filter aqui, tá? Que é como a maioria escreve. Só que você pode, pode, muitas vezes, ignorar o filter, tá? Você pode fazer diretamente ali na expressão, né, do... Fazer um filtro sem a filter, né? Diretamente ali na expressão da calculate, tá? Só que nesse caso aqui você poderia ignorar o filter, tá? Poderia fazer diretamente como eu fiz antes. Aqui a mesma coisa, ó. Você pode aplicar um filter all the calendário onde the calendário data é igual aquilo ali. Vai dar o mesmo valor, ó. Enter. 115. Beleza? E aí, o que achou? Me diz agora você aí. Você prefere usar filter ou prefere escrever diretamente ali a condicional na calculate? Me diz aqui embaixo nos comentários. Compartilha esse vídeo aqui com a galera que precisa aprender mais tax, que tem dúvidas sobre contexto, porque isso é um conceito importantíssimo, tá? Então, espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau.